Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta na GL Labs, como eu falei pra vocês que eu ia pegar o final verdadeiro, nós vamos atrás do final verdadeiro então, porque eu me lembro, nós temos que entrar aqui, aí vai ter... não, aqui não, né, o medo agora é de abrir a porta e do nada aquela coisa preta que eu não sei, que eu não sei, do nada passa por nós, enfim, vamos lá, é, pega a bonequinha aqui, bonequinha, você vai vir comigo, nós vamos fazer o seguinte, eu não vou te entregar ali ainda, nós vamos ter que voltar, ó, põe você aqui, porque aqui, aqui tem o... tá até no mapa, Hellgate Source, que seria aqui, então muito provavelmente o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e... entrar nessa Hellgate, eu vou ter que entrar na Hellgate, é, primeiro eu tenho que pegar aquelas velas pretas que estão ali do lado, aí nós põe ali e termina o Hellgate, eu acho que é isso, e nós vamos pro final verdadeiro, tá, acho que que rarze, off jump, o que é isso? ué, 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 como é que eu volto lá? Ah, eu vou ter que voltar pela mansão, vou ter que voltar pela mansão, tá, então peraí, vem cá, não, deixa ela aí, deixa ela aí, deixa ela aí, eu não vou precisar dela agora não, só não tomar dano, né? Vamos voltar lá pela mansão Pela parte de baixo Aí nós vai lá e eu acho que fica tudo bem Mas pessoas, vamos lá então Vamos procurar essas velas do caramba E nós terminar esse trem doido Muito obrigado já por estarem assistindo, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino Não precisa não perder mais nada que tá acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Deixa o like, se inscreve e ativa o sino Pô E é nóis demais Vamos lá então, o que eu me lembro O que eu me lembro É, eu tenho que dar a volta Que não dá pra ir pela porta ali Mas eu acho que por aqui embaixo eu consigo voltar Espero Nossa, só faltava ver os espécimes novos Só faltava vir bosta, né Pra variar, né Podia já terminar o jogo, né Tipo, ó, não vou Peraí, o que? Que era? Ah, vai matar É sério? É sério? É sério que vai vir esse negócio agora? Seguindo É um negócio que eu não consigo matar Ah, falei É só não perder vida, Cor O que eu faço? Perco vida pra caramba, pra caramba Sou um burro mesmo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Isso está nítido Ah, eu vou encontrar ele aqui Tá, eu peguei uma vela Tá, ainda tem esperanças Nossa, eu tô ferrado Eu tô ferrado Eu tô ferrado Eu tô ferrado Eu descobri que essa... Por que era... Como que não me matou? Será que é só se eu olhar pra ela que ela vem pra cima? Eu tô em dúvida Tá, a outra vela tava lá no começo que eu lembro Eu acho que é se eu olhar pra ela que ela vem pra cima Eu acho Posso Eu posso estar acertando Nossa, eu tô com um fiapinho de vida Isso, isso Vambora, 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 vambora Ah, só faltava eu morrer Eu peguei as três velas As três velas que tá faltando Deixa eu ir embora, jogo Não custa deixar eu ir embora Não custa deixar eu ir embora, jogo Não custa deixar eu ir embora Não custa deixar eu ir embora É, se eu olhar pra ela, ela vem pra cima É, é assim que tá funcionando Putsala, miséria Pra onde eu vou? Ai, meu Deus do céu Pra onde eu vou? Pra onde eu vou embora nessa bosta? Não, não é aqui também, não Ah, ah, ah Por onde que era nessa merda, velho? Ô, bosta Ah Me odeio Ô, filha da mãe Deixa eu ir embora Aqui Beleza, vambora Agora dá pra me contar lá na entrada Ó, do lado aqui, hein Praguinha 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 essa menina Já aba... Já abaixa o mouse e vai Aqui Ué, que corredor é esse? Corredor foi esse Eu subi numa escada Não vim pra cá Ô, jogo Ô, jogo O jogo cada vez mudando aí, ó O jogo, você... Mantenha-se Contenha-se Salva, salva, salva Aí, meu espírito foi gravado Graças a Jesus Cristo Nas alturas Vai, dá misericórdia Deus é pai Deus é mais Suas pragas Dos infernos Bom, pessoas Agora nós vamos finalmente Para o final verdadeiro Consegui pegar as velas Lá no fundo Lá do... Dos meme makers Enfrentei a... A coisinha ruim lá A praguinha Menina voando lá Nossa, céu Cada hora é um bagulho diferente louco aí pra nós enfrentar Bom, agora que nós tá tudo certo Já vamos aqui na sala, então E vamos libertar Ou prender O... Do Hellgate, né Beleza Coloquei aqui Beleza Vamos ver o que vai acontecer agora Tá, qualquer espírito que voltar vai resultar no colapso do Hellgate Ah, você tá de sacanagem comigo Ah, eu tenho que fazer o espírito voltar pro Hellgate Entendi Parabéns pra mim Parabéns, 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 parabéns pra mim Não queria brincar de Spooky House E aí o Spooky House dos seis aí, ó Tá Ô, Jesus Cristo da misericórdia divina Tá, vamos correndo Ela tá vindo atrás Tá, tá vindo atrás Só que tá muito pior Porque tá apagando e... Voltando Meu Deus do céu Vai Abre aí a câmera e vamos embora Tá, quando que acaba? Posso saber quando que acaba isso aqui? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Ok Isso tá passando um pouco dos limites, jogo Mas tudo bem Tá, quando que acaba? Tá, quando que acaba? Tá, o jogo... Eu não tô entendendo, galera Eu só tô correndo Tô brincando de Spooky House Que é isso Sai correndo através de sala por sala Eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa Que não tem contador de nada Nossa, que coisa... Eu acho que tô chegando em algum lugar, hein Meu Deus Cheguei em algum lugar Cheguei em algum lugar Quebrou? Tá, será que eu consegui conter o negócio? Ah, tá falando que tá quebrado Será que eu consegui? Será que é só um só? Hum, eu tô em dúvida agora, molecada Tá, eu consegui passar do Hellgate Agora tá quebrado Não sei Agora vamos tentar fazer o final verdadeiro Eu sei que tá todo o negócio aí Né? Oi, Fia Ô, coisa linda Minha gata veio aqui, pessoal Vamos lá, né Vamos pro fim do negócio de novo Vamos ver o que vai acontecer Nossa, mas foi difícil, cara Ô, Fia Eu tô jogando Ô, gata Meu Deus Meu Deus, a gata Tá com o rabo da fé da can Ô, Fia O que que você quer? Ô, Fia Deixa o papai terminar o jogo Ah Eu não consigo não atirar Eu tentei ver agora Eu tentei não atirar Eu não apertei o botão de atirar O cara atirou sozinho já Vamos ver agora Será que eu peguei o final verdadeiro, povo? Vamos ver, né, gata Você se comporte Vou tirar você daí Porque se apertar o botão de desligar Você vai ver o seu, gata Gata oreiuda É porque ela senta em cima do gabinete ali, povo E aí ela, às vezes, desliga ali O negócio Vamos, Fia Vamos ver o final verdadeiro Vamos ver o final verdadeiro Finalmente Vamos lá, hein O que será que vai acontecer, hein, Fia? Vai pro chão, então Vai pro chão Ei, peta Tem uma gata peta aqui E agora? E olha lá Agora tá 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 normal Tá bonitinho, ó Com o selo quebrado Os espíritos presos na mansão Agora podem continuar Com o fechamento do Hellgate Os terrores Finalmente desapareceram Spooky Foi embora E agora Dorme com seus pais Final feliz Aeeeee! Finalmente o fim de Spooky House! O final verdadeiro de Spooky House! Mas a minha teoria estava certa! Só que o protagonista eu dei meio que uma viajada. Isso eu tenho que concordar. O protagonista da Spooky eu falava que era o irmão dela. Pode ser ainda. Ou é realmente o cara que deu o tiro nela Pra ele reviver o pesadelo Realmente pode ser o cara que deu o tiro nela Tem essa teoria também Mas o que eu tinha acertado Que o pai dela queria fazer ela voltar à vida Que o pai dela queria recuperar ela E tudo mais Eu já tinha acertado no vídeo da teoria Mas tá aí, molecada As fotinhas da Spookzinha aí A Spookzinha agora voltou com a mãe dela e com o pai dela Bonitinho Povo, finalmente A história de Spookzinha acabou A Spookzinha Voltou pro canto dos pais dela Todas as almas da mansão foram libertas E a gente aprisionou As coisas ruins nos portões do inferno E é isso Acabou-se Acabou a Spookzinha Muito obrigado pessoas por terem acompanhado todo esse tempo Todos esses anos Esse é o último vídeo, muito provavelmente, de Spookzinha Talvez eu conte a história completa Se vocês quiserem Ah, então esse vai ser o penúltimo vídeo Depois Talvez a história definitiva Da Spookzinha Mas pessoas, muito obrigado por tudo Sempre muito obrigado por terem assistido Muito obrigado por estarem aí Eu me despeço de vocês E até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto